O que o Papai Noel vai trazer? O Rastreador de Noel Como é que é? Não sei não, tenho quase certeza que o Papai Noel não vai querer ninguém xeretando seu paradeiro Pois é, Ben, tenha cuidado Você não vai querer estragar o mistério e a alegria do Natal Deixem de ser bobos Vejam, ele está contornando a montanha Manobrando a nuvem à esquerda E agora? O que? Ai não, ele desapareceu Sério? O que você fez, Ben? Não foi minha culpa Que bom que eu estava rastreando ele Pelo menos conseguimos saber onde é que ele estava quando ele... Espera, não podemos perder o Papai Noel no Natal? Criancinhas como eu estão esperando seus presentes Ah não! O que foi? O Papai Noel desapareceu bem em cima Do escritório do chefe executivo Do chefe executivo? Olá, assinados pelo Natal Decidi deixar minhas lojas abertas durante todo o dia de Natal este ano Vai que o Papai Noel resolve não aparecer, né? Eu acho até que ele vem, mas não posso garantir, né? E se ele não aparecer, podem comprar seus presentes conosco Fechou? Até amanhã! Meu Deus! Ele vai fazer uma fortuna vendendo presentes E pior, não teremos Natal este ano! E talvez nunca mais! Gente, podemos não ser duendes mágicos ou bonecos de neve corajosos Mas eu digo, vamos pra lá salvar o Natal deste ano! A gente já chegou? Quase! Vamos te pôr embaixo da árvore Daí você se esconde e procura por ele Eu posso ajudá-los? Viemos compartilhar o espírito natalino Me sigam, por favor Feliz Natal, Chefe Executivo! Tom, o que tá fazendo aqui na véspera de Natal? Viemos compartilhar o espírito natalino E também trouxemos alguns presentes Eu não vou aceitar, nós somos inimigos mortais Não importa, Chefe Executivo O Natal é sobre doação Bom, eu curto quando as pessoas doam Ótimo! Isso! Espera Onde está o outro membro da gangue? O baixinho e o barulhento Ah, está falando do Ginger? Está em casa, enfiado na cama Dormindo igual a um bebê Afinal de contas, é véspera de Natal Feliz Natal, Chefe Executivo Segurança! Há inimigos no escritório que não estão amarrados Resolvam! Me solta! Muito obrigado, Ben! Graças ao seu estúpido rastreador de Noel Vou passar a véspera de Natal aqui Deveria estar cantando ou fazendo um boneco de neve Deve ter formas piores de passar a véspera de Natal Tipo assim, é... Esquece, essa aqui é a pior Tio Chefe Executivo Mas o que foi isso? Meu tio foi forçado a amarrar alguns intrusos? Fica quieto, André! Pode nos desamarrar, por favor? Desamarrar vocês? E por que eu faria isso? Não gaste essa leiva falando com ele, Tom O André não se importa com o Natal Aí, pode retirar o que disse Claro que eu me importo com a época mais maravilhosa do ano Então por que você e o seu tio sequestraram o Papai Noel? Hein? O Papai Noel sequestrado? Mas eu não... Eu não fiz nada O meu tio não faria Do que vocês estão falando? Parem de mentir Jura que você não sabe mesmo? Ha! Ele não sabe mesmo Eu sei que meu tio jamais faria uma coisa dessas Ben, mostra o rastreador do Noel Criei esse aparelho para rastrear a localização precisa do Papai Noel Ah, por que você fez uma coisa dessas? Ah, por que... Deixa pra lá Mas como pode ver, ele está aqui Hum, meu tio está bravo com o Papai Noel faz tempo Mas nunca pensei que ele chegasse a esse ponto E então o que vai ser, André? Você vai deixar o Natal ser destruído Ou vai nos ajudar? Pois bem Mas o... Ai, por que? Ah, pensei que escolheria outra opção Não estou fazendo isso por vocês Pedi muitos presentes caros esse ano E se quero que o Papai Noel me dê Tenho muita malcriação para compensar Esses pisos são feitos para o Pula Pula Cuidado Se quebrar alguma coisa, nunca vai poder pagar Ah, que... Ah, que... Ah, para... Ah, para... Ah... Ah, para... está bom Chega, pô! Alerta de segurança Atenção! Parece que o Papai Noel está bem do outro lado dessa porta! Ho, ho, ho! Tudo bem, Tom, Angela, Ben, Hank, Ginger e até mesmo o André? Nossa, você lembra dos nossos nomes? Mas é claro! Se eu não lembrasse, como iria saber quem foi mal criado ou bonzinho? Fique tranquilo, Papai Noel! Estamos aqui para salvá-lo e o Natal! Muito legal da parte de vocês, mas não... Deixa eu ajudar! Não precisam se preocupar! Não se preocupe, não é nenhum... Oh, mudou! Pois é, no fim, ficou incômodo Estou tentando dizer a vocês que não precisam me desamarrar, porque eu não quero sair O quê? Mas, Noel, você precisa sair daqui antes que... Prendam eles! De novo! Eu sei o que parece, tio, mas eu... eu... tava tentando impedir tudo isso Por quê? Porque o Papai Noel é um mentiroso! O quê? Desde que eu era criança e abria meus presentes sozinhos no escritório, como a maioria das crianças Eu sempre ganhei o que pedia, mas nunca senti o espírito natalino que as pessoas tanto cantam a respeito Até que eu descobri o porquê Porque o Papai Noel inventou o espírito natalino, assim ele seria o único que traria os presentes de Natal Oh, mas isso acaba hoje Mas não é invenção, é verdade! Então por que eu não sim? Logo eu, com tudo o que tem Hum, acho que tenho uma ideia Ho, 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 ho Hã? Você disse que sempre passou o Natal sozinho É por isso que nunca entendeu o verdadeiro significado O Natal não é só dar e receber presentes Na verdade, é estar com as pessoas que gostamos Até mesmo com seus inimigos mortais? Com certeza! Feliz Natal, chefe executivo! Ah, eu não sei isso, é muito estranho Senhor chefe executivo? Ganhei esse pula-pula no passado e eu gostaria de te dar ele Ginger, tem certeza? Ah, me sinto tão feliz Mas isso é velho e eu poderia comprar vários pares novos Por que são tão especiais? Acho que você está sentindo um pouco do que chamamos de espírito natalino Eu estou... é verdade, ele existe! Ah, eu sinto muito, Papai Noel Ho, ho, eu sabia que você entenderia, Carl E como hoje é Natal, está perdoado Ho, 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 ho Sim, eu agora entendo Eu não vou vender mais nada no Natal Eu vou abrir minha loja somente para dar às pessoas o que elas quiserem Ho, 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 ho Ginger, você abriu mão de um presente para fazer alguém feliz Que atitude nobre Poderia ter ido embora quando quisesse, mas quis ficar Para ensinar ao chefe executivo uma lição de Natal Bom, esse é um dos motivos, sim Mas tem mais uma coisa para resolver Vai levar a minha invenção para o Polo Norte e fazer algumas melhorias mágicas nela? Não Não, 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 não Pare de querer estragar o mistério do Natal Ah, não E essa foi a história de como o Hank, o Ginger, a Angela e o Tom salvaram Natal E ficaram amigos do chefe executivo Ei, não somos amigos Foi só uma trégua temporária pelo espírito natalino Não força Ah, bom, então até mais Tchau 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 Tchau